Olá, pessoal, bem-vindo a mais um Frame News! Gente, é o seguinte, hoje temos uma novidade aqui do Frame News, que é a forma Umbra. Chegou, rapaz! Ela só vem a cada dois meses. Olha se tem alguma notícia aqui, ó. Eles não colocam nada, gente, tá vendo? Se você clicar aqui, eu não tenho nada. Bom, o que você vai fazer, gente? Lembra, no vídeo anterior, eu expliquei? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é formar a essência de aço. O que é a essência de aço, gente? Seguinte, você vai ter que vir aqui, ó, tá? Tem que ter uma chavinha aqui, ó. olha lá, sistema normal e sistema de percurso de aço, essa chavinha só vai aparecer quando você fizer todos os pontinhos que tiveram piscando no seu mapa azul quando você fizer tudo, quando você fizer tudo, 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 tem mais de 200, quando você fizer tudo, aí sim você vai começar a farmar, vai ter uma chavinha dessa aqui e essa chavinha te dá o acesso, o direito de jogar no percurso de aço, que tem aí os inimigos tem level 100+, e saúde, escudo, armadura, 250% e mais chance de cair mods e chance de cair outras coisas, beleza? seguinte, como você faz para acessar ele, você vai vir aqui do lado, na sua maquininha, aqui ó, sindicatos, clicou nela, vou ter aqui ó, diversos, tá? temos aqui ó, conclave neutro, beleza? vamos clicar lá, sim, vamos lá visitar ele, e lá vamos, essa forma, ombra, ela só vem aparentemente cada dois meses, tá? então, é mais esperado do que você pode imaginar, é mais esperado que o Baron, falou? pra conseguir, ó lá, tá lá o Tenchim lá em cima, tá? pra conseguir o excesso de aço, tá? vamos lá, vamos lá, eu já mostro rapidinho pra vocês aqui ó, vamos lá então aqui o nosso Tenchim, Tenchim né, é o nome dele, se eu esqueço né? e aí bro, beleza? conversar aqui ó, Tenchim tá? ó lá, conclave, tá? e aqui, honras duplicas de aço, beleza? tá ali ó, vamos clicar nas honras duplicas de aço e temos aqui ó, a forma, nossa querida forma ombra, beleza? ó, ela custa 150, tá bom? ó, deixa o like no vídeo aqui né? não custa nada, 150, são 150 excessos de aço, beleza? ó lá, vamos lá comprar, deixa o like no vídeo, não custa nada de graça daqui, tá bom? vamos lá, vamos lá comprar, comprar uma, não precisa comprar mais hein? hum, quem puder, quem diria, vai lá, comprei uma, beleza? o que que você tem aqui gente? isso aqui é só um diagrama hein? eu vou sair daqui, eu vou apertar esse aqui ó enquanto isso né, temos uma novidade aqui, cadê o Bebiteno? aqui tá sumido o Bebiteno, fala pro pessoal aí que nós temos agora né? temos trabalhando com umas moedinhas rapazes, cadê o Bebiteno? tá aqui, aqui gente ó, tá aí nosso, cadê você Bebiteno? aí, fala com o pessoal aí aqui, aí gente, tem novidades no canal aí, tem que fazer doação com criptomoedas, é enorme, difícil Bitcoin, nós temos a carteira nossa e Bitcoin, se tiver uma doação aí pra nós, vai ser muito bem vindo tá? aqui embaixo no descritivo do vídeo tem aí as criptomoedas, quem tiver Bitcoin quiser dar um pedacinho pra gente vou ficar muito feliz, e deixa um like no vídeo se não é de graça, valeu, tchau recadinho dado quem tiver Bitcoin aliás, só dá pra usar o seu Kcode Kcode, beleza gente? ó, seguinte você vai ter o que? o diagrama vamos vir aqui, certo? e vamos lá escrever aqui na Forja Umbra ou Formas, né? acho que Formas, será que vai aparecer Formas? Formas opa, Formas Formas, aparece aqui não, muita coisa desilatória, né? Formas, tem que ser, vamos lá vamos colocar aqui, Umbra Umbra tá aqui ó, Umbra, tá? lembrando, eu tenho uma, né? então o que a gente vai ter aqui, a gente vai gastar uma Formas só? oh, baixou, hein? humm, ah não, eu tô com a Aura é Formas, Formas ó, pera, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó o de Formas Formas se aparece aqui ó no geral, era pra fazer aqui ó Formas e tem umas Formas aqui fora a Forma Umbra também esse aqui ó, beleza olha o que a gente tem aqui ó show, tá? aqui deu ó Forma Aura pra produzir uma Forma Aura você precisa do que ó um cristal de Argon quatro Formas Normais eu sei o que eu gosto de fazer e dez se a gente tá aí essa aqui é uma Forma que faz o seu aura usar qualquer uma beleza? tem a Forma Normal aqui tem de Postura eu costumo usar aqui de Arma, tá? e nossa querida Forma Umbra que gasta uma Forma, tá? e gasta quinhentos de Cuba de Euróides e Anos Fora é um pouquinho, beleza? vamos construir aqui é só diagrama tá? e é o seguinte gente ó o que que ele pede, né? voltando aqui rapidinho vou apertar esse aqui equipamentos inventário e vamos colocar aqui ó essência de Aço você vê aqui ó em cima essência 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 ok, tá vendo? eu tenho 1839 tá? onde que eu falo? olha que legal gente tem essência Vitus e essência de Aço tá? eu vou falar um pouquinho sobre as duas tá? seguinte essência de Aço e essência Vitus são diferentes mas também são boas os lugares são legais vai vir aqui ó a essência Vitus tá gente aproveitando aqui é um bônus tá? você vai procurar um alertinho aqui ó de incursão cadê? é arbitragem tá? o que acontecer? assim que você liberar todos os planetas você fizer tudo você vai ter acesso também a arbitragem aqui você falou muito o Endo vai pegar a escultura a escultura Ayatã alguns mods alguns interessantes só dropa aqui e vem a essência Vitus beleza? e você vai fazer essa chavinha aqui vai ter acesso você põe aqui ó a chavinha aqui tá? e faz ambições e eu prefiro fazer o seguinte qual que é a dica? eu prefiro fazer a missão de sobrevivência eu tô fazendo muito aqui agora gente ó em Draco deixa eu ver se eu tenho aqui Netuno Urano deixa eu ver se tem aqui ó bom o que eu faço geralmente? ele não tá vindo aqui em Netuno não sei porquê tá? eu vou fazer muito fácil muito Ofélia não tá? Netuno? Ofélia? calma que eu... ah Plutão desculpa Plutão 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 aqui ó também é legal eu gosto de fazer também Hierakon eu faço bastante mas o que eu mais gosto de fazer é que em Deimos cadê Deimos? aqui ó Deimos Terrorem tá? que eu faço sobrevivência aqui e Anny também eu faço bastante então aqui é onde eu costumo farmar bastante esse aço pra sobrevivência fica aqui uma hora duas horas com o pessoal falou gente? então muito obrigado aí quem ficou até agora aqui deixa o likezinho no vídeo não custa nada se inscreve no canal falou gente? e obrigado também por apoiar o canal aqui ó vou dar uma louca pro pessoal que tá apoiando o canal que temos aqui ó lá o Luiz Augusto o Belkitt o Luan o Anderson que na verdade é o Lorde né o Fábio Romero o Paulo Gomes o Big João Bravo o Gabriel Paiva o Luiz Antônio e o Lucas falou gente? obrigado no coração esse foi mais um Frrrrrrrrrrrrrr deixa o like no vídeo esquece nada até lá valeu deixa o like